Aplausos 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 Olha, vocês querem a partir do meu vídeo? Querem a partir do meu vídeo também? Que bonito! Eu acho que víamos faltar a 2005 quando não haviam telemóveis! Aplausos Mas acham aqueles que tiverem esquerdo não me dá? Não eram telemóveis, eram redes sociais Não pensai Eu nunca acredito que era pensado Que bonito! Aplausos Não podia te lembrar Entre os que passávamos em mim É isso? Oi! Tu possuíste Aplausos Com o teu jeito E quem é que o faz E tu me faz crer Oh, ah! Com o orgulho Atrás Aplausos 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 Eu sou o amor, eu sou o amor. Eu sou o amor, eu sou o amor e eu sou o amor. Eu sou o que eu quero pensar, Eu sou a chances das que eu quero pensar. Obrigado.